Eu te pergunto, quem quer amar o novinho? Quem quer amar a novinha? Quem quer amar o novinho? Quem quer amar o novinho? Rita aí os homens, Rita as mulheres, Rita quem é bi Hoje é dia de ferver, se liberte, fique livre Faça o que deseja, chegou o momento Hoje é dia de ferver Hoje é dia de ferver Hoje é dia de ferver Aproveita que a mamadeira tá cheia 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 Hoje é dia de ferver Hoje, mulher, o pai te pega gostosinho Tu senta e rebola, descendo devagarinho Hoje, mulher, o pai te pega gostosinho Tu senta e rebola, descendo devagarinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é dia de ferver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é dia de ferver Rita aí os homens, Rita as mulheres Rita quem é bi Hoje é dia de ferver Se liberte, fique livre Faça o que deseja Chegou o momento Hoje é dia de ferver Aproveita que a mamadeira tá cheia 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 Hoje é dia de ferver Hoje, mulher, o pai te pega gostosinho Tu senta e rebola, descendo devagarinho Hoje, mulher, o pai te pega gostosinho Tu senta e rebola, descendo devagarinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é dia de ferver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é dia de ferver Rita aí os homens Rita as mulheres Rita quem é bi Hoje é dia de ferver Se liberte, fique livre Faça o que deseja Chegou o momento Hoje é dia de ferver É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo uma celebridade Hahahaha